29 de dezembro, este é o prazo para motoristas apresentarem recursos de defesa de autuação em primeira instância de multas de trânsito do município de Barretos. Essa notificação agora que nós colocamos nos jornais, o que está acontecendo? Nós estamos atendendo as normativas das mudanças que estão ocorrendo agora, o pessoal está tendo ciência pela mídia que ocorreu várias mudanças. E uma delas é a questão da notificação por edital que a gente está fazendo. Muitas vezes a pessoa não tem um endereço cadastrado na cidade, a zona rural ou alguma coisa desse tipo, e o correio não consegue chegar. E essa pessoa alega para nós que ela não foi notificada. Então o que nós estamos fazendo? Nós vamos notificar não só essas pessoas que não têm uma caixa postal ou um endereço que o correio vá, a gente vai notificar todas as pessoas autuadas na cidade para evitar esse problema do atraso do correio também. Nós já estamos entendendo por bem que devido a esses atrasos nós vamos notificar todo mundo via edital. Centenas de notificações de multas estão retornando para a Secretaria de Trânsito, pois motoristas que mudam de domicílio não atualizam os dados de veículos junto ao DETRAN. Para verificar se o automóvel possui alguma notificação, o motorista pode procurar a Secretaria ou mesmo consultar a folha impressa do município ou ainda o portal www.barretos.sp.gov.br. Essa notificação vai conter a placa do veículo, a autuação que foi realizada nesse veículo, com data, hora, o enquadramento da infração, a data limite para entrar com a defesa. E ela vai poder entrar no site da Prefeitura, no site oficial da Prefeitura, ela vai procurar, vai encontrar lá onde está o jornal da Prefeitura, ela vai procurar e vai encontrar lá a nossa notificação através do edital, vai ter toda a relação de multas e também no jornalzinho impresso da Prefeitura, nos órgãos oficiais. E dados do mês de outubro apontam 465 notificações e três ganharam destaque. O primeiro, que é a falta do uso do cinto de segurança, falar no celular enquanto dirige e a outra, multa de radar fixo. Por exemplo, este radar aqui da Avenida 43 é campeão de multas na cidade. Do que a gente já falou várias vezes, o radar ele continua sempre nos mesmos locais, o radar da 18 a gente fez a mudança de endereço, mas ainda não está funcionando, eu ainda estou aguardando a CPFL fazer a ligação da energia. Assim que ligar, nós ainda vamos avisar na mídia quando vai começar a funcionar, para ninguém vir reclamar, foi pego de surpresa, a gente vai avisar. E a gente fica surpreso, porque os radares estão há vários anos no mesmo endereço e continuam fazendo um alto número de multas. Segundo dados do IBGE, Barretos está com uma frota de 72.953 veículos, sendo 42.794 carros, 22.479 lotos, 2.429 caminhões e 5.551 motonetas. Uma outra multa que vem crescendo no município é a falta de indicação do condutor, quando o veículo está em nome de pessoa jurídica e o responsável não faz a indicação do autor da multa. As pessoas têm empresa, o veículo fica cadastrado no nome da empresa e a pessoa não indica um condutor. Ela vai manter esse veículo na empresa para não prejudicar a sua habilitação. Só que essa multa vem aumentando e ela tem um fator que muitas vezes a pessoa não sabe, ela tem um fator que multiplica a cada multa do mesmo enquadramento que ela leva. Vamos supor, o condutor levou a multa de celular uma vez, ela vai vir a multa de celular no valor real e mais a de não identicação no mesmo valor. A partir do momento que levar a segunda multa, a segunda multa vem também no mesmo valor, só que por não identificação ela vem no fator vezes 2. E assim sucessivamente, vezes 3, vezes 4 e vai aumentando o valor da multa. Então a empresa precisa atentar para isso. E a pessoa que for atuada tem que ser responsabilizada sim. Eu acho que os donos de empresa deveriam cobrar dos seus funcionários a identificação dos seus condutores. E a pessoa que for atuada tem que ser responsabilizada sim.